E mais de um bilhão de reais foram liberados para obras de construção e recuperação de rodovias e ferrovias federais de vários estados. A abertura do crédito suplementar foi publicada na edição desta segunda-feira no Diário Oficial da União. O crédito suplementar é feito para atender despesas não previstas no orçamento da União.